E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Victor, baixista do Bebatril, e eu tô passando pra agradecer a oportunidade incrível que é de participar do Brooklyn Fest 2020, totalmente virtual, com mais algumas atrações super interessantes. A gente sabe que o momento é de tensão e de medo, mas a gente precisa ter calma e entender que isso passa, né? O tempo segue. E assim, nós, artistas, estamos tentando fazer de tudo, com cuidado, pra ser uma passagem um pouco menos caótica, né? Ser algo mais tranquilo pra todo mundo. Então, é sempre um prazer poder participar desses incentivos, desses eventos culturais, como o Brooklyn Fest. Obrigado.